A ocorrência foi registrada na tarde deste sábado no bairro Congonhas, em Tubarão. Segundo nota enviada pela Ferrovia Tereza Cristina, o trem tinha 32 vagões carregados com carvão mineral que seguia de Uruçanga em direção a Tubarão. Alguns trens descarrilaram e outros tombaram. A área foi isolada e a carga protegida. Profissionais da Ferrovia Tereza Cristina estão averiguando as possíveis causas do acidente. Ninguém ficou ferido.